Sou Beth Cardoso e estou no CTA há 22 anos. Eu queria falar um pouco dessa história da estratégia de gênero de mulheres do CTA, que começou mais ou menos quando eu entrei. Aliás, eu já entrei a partir de uma estratégia de contratação de mulheres, então era um edital de contratação só para mulheres, que já era um pouco para equilibrar a equipe. Estou vendo umas fotos, a primeira coisa que vejo aqui é isso, uma equipe com homens e mulheres que antes não era assim. Então, a partir da Simone, que foi contratada antes de mim, que já foi uma mulher, depois eu fui a segunda, e não por coincidência, eu e Simone durante muito tempo que tocamos um pouco, provocamos o CTA a ter uma estratégia de gênero, lembrar das mulheres, ou seja, não são só os agricultores que estão na lavoura, que precisam de capacitação, que precisam de assessoria, que têm que estar inclusive à frente dos movimentos. As mulheres também são importantes nesse espaço. Então, houve toda uma estratégia no CTA, inclusive de equilíbrio, entre sócios e sócias, na diretoria, na equipe técnica. A partir disso, o CTA assume como estratégia o fortalecimento do movimento de mulheres, inclusive incluindo as mulheres da Zona da Mata nesse movimento mais nacional, do GT Mulheres da ANA, de participar também desses espaços nacionais que foram criados a partir da caderneta agroecológica, que é outra coisa que eu vejo aqui. Então, a caderneta foi uma estratégia criada aqui na Zona da Mata, a partir de uma proposta do CTA, e aí a gente fez o programa de formação, as mulheres propuseram mudanças, e a gente chegou à caderneta, ao formato que ela tem hoje. E aí, acho que esse processo, na verdade, ele acontece no CTA, mas ele também começa a acontecer no Brasil todo, a partir dessa capilaridade que tem o GT de Mulheres da ANA. E, inclusive, nos Encontros Nacionais de Agroecologia, trazendo o debate, trazendo a importância das mulheres. E, inclusive, nesse contexto, a gente cria esse lema, esse lema aqui que está na minha camiseta, que é o Sem Feminismo, Não Agroecologia. Então, isso foi criado no contexto do CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que as companheiras da Casa da Mulher do Nordeste levaram uma faixa com esse lema, e foi um profundo incômodo. Inclusive, gerou manifestações e tal, contestando esse lema. E a gente reafirmou, porque o que a gente, na verdade, quer dizer é o seguinte, se não existe, se as mulheres não têm autonomia, se as mulheres vivem sob violência, se elas não têm reconhecimento do trabalho delas, se elas não têm remuneração pelo trabalho delas, não é agroecologia. E a gente coloca aí, a gente traz o feminismo como afirmação dos direitos das mulheres. Esse movimento de mulheres que a gente vê organizado, isso é feminismo. São as mulheres, enquanto sujeitas, da política, da organização, elas propõem. E isso é agroecologia. Então, a gente precisa reconhecer que a agroecologia envolve muito além da produção. A gente não está falando só de plantar sem veneno, ou plantar sem agrotóxico, ou plantar sem transgênico, preservar as sementes crioulas, vai além disso. A gente está falando também das relações sociais e da importância do reconhecimento das mulheres como sujeitas de ater, de políticas, de fomento, de apoio para a sua produção, de dar o direito a elas escolherem o que é o tipo de assistência técnica que elas querem, para quê. Então, isso foi uma mudança que aconteceu nos últimos 22 anos do CTI e que eu fui acompanhando, porque começa mais ou menos um pouco antes de eu entrar e eu acompanhei o processo quase que inteiro. Música Música